Fala galera do canal, hoje é diferente, hoje eu estou com a família Dê o nome aí mãe Pronto, fechou Família Mendes aqui colado, Caio, minha mãe e eu E hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal Eu já, eu nunca com eles e eu Só que antes você precisa dar um like pra nós não galera? É, dá um like aí Se inscreve no canal Sabe o que é like mãe? Não, não, nem nada não Dá um like Se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha com a galera Porque esse vídeo vai ficar muito especial Eu já fugi Você já fugiu? Já Como é que foi? Seu pai me carregou e eu fugi Ah, eu pensei que era fugir Tu já fugiu de mãe, escondido Deixei a Alicane ideia pra trás Foi verdade? Me largou no meio da rua Foi mesmo? Ficou brava? Não, no outro dia eu quebrava Fazer o que com ele? Matar ele, mas eu não peguei Você já foi contra o namoro de alguém, mãe? De todos Nenhum foi aprovado Entraram de supetão Essa pergunta só deu bom pra ela Como é que a gente já aprovou o namoro de alguém? Ah, eu posso ter aprovado? É, eu posso ter aprovado Alguns relacionamentos do Caio eu aprovei E outros eu desaprovei Alguns eu já aprovei Outros eu já desaprovei E eu também Ainda não casei com ninguém Tô solteiro até hoje Conversa Não, mas de pegar Ah, não Então É que eu esqueci Eu nunca Toda hora Já Inclusive, né? Mas ninguém percebeu Conta aí a história dessa semana Não, essa semana eu não tava bebendo não Chegou Essa semana não Chegou ruim Mentira Chegou ruim Você chegou ruim Ela achou que tinha acertado o vaso E tô atrás da porta Não, não é que eu não acertei o vaso Aí ali foi a pizza que fez mal Eu fui no vaso Eu fiquei tonta Assim, baixei a cabeça Eu falei Não deu Eu nunca saí na porrada Eu já Na escola eu briguei uma vez Na escola Mas não porque eu quis Tava tendo uma competição Na escola E a menina começou a chorar Eu fui falar pra ela não chorar Que era só uma brincadeira De interclasse Não prestava daquilo Ela ficou puta E disse que ia me catar Que o paulista Falei Eu vou te catar, né? Na hora da saída A menina veio pra cima de mim Aí eu tive que me defender, né? Tá, aquele murro pra cima Daí fiquei sete dias de suspensão na escola Você já? Já Eu vim andando Subindo a ladeira Com a lata de água na cabeça Isso aí eu tinha uns 12 anos E tinha uma menina Que ela era meio despeitada comigo E aí ela Toda vez que ela me vê Ela me dava o dedo Pode mostrar o dedo não, né? Aí um dia eu joguei a lata de água no chão A lata virou só o bolo E eu corri atrás dela Modelou uma pé nela Ela não fala comigo até hoje Eu nunca comprei a aula no sexo Eu não Eu já? Não foi eu não, caralho Por você? Foi não Foi a mulher que esqueceu Lá em cima do aparador Ficou lá Ficou lá Não vi Quem viu foi um colega minha Chegou e abriu a sacola Quando abriu tava a 13 Ah, já? Já Principalmente os peitos, né? A gente vai botar na culpa no outro, né? É, os dois bufão Já culpou alguém? Não Não, ele só faz os negócios dele E trava os vidros pra gente não sentir o cheiro Próximo Amor proibido? Ai, Deus Onde é que vocês acham tanta coisa assim, hein? Já teve amor proibido? Já Não, não precisa dar nome Inclusive, é tudo proibido Eu não posso fazer nada Você e Simone Eu dou fofogueira É não, moça? É Ai, Jesus Cristo Como é que vai ficar nascer mais dentro do povo? Não, já tive amor proibido de namorar alguém Que minha mãe não gostava E aí teve uma vez que eu namorei um rapaz Tu lembra muito? Ai, ela não gostava dele de jeito nenhum Não sei quem é não Não lembro mais não Ai, eu desci lá embaixo pra ver ele Que ele passou lá pra me ver Ai, mãe desceu retardo Ai, mãe desceu Sobe agora Senão eu vou puxar pelos cabelos Na frente dele Ô, vergonha Subi, tranquila Ai, depois ela deixou lá na frente Quando ela deixou, eu desgordei Ficou a boa graça Só tem graça quando é proibido Depois, parece que mais não Também não prestava Eu nunca traí Agora você vai ter que falar a verdade Dona Sônia Tá pensando que ela vai falar do filho dela Que é o santo Olha o seu filho Como é que vai falar Não, o Caio já disse que ele não vai nem responder Que ele já sabe Eu também nem vou responder Cacá, vem cá Vem uma coisa Eu nunca dei um presente usado Eu já dei presente usado Eu dei direto Eu não, não Porque eu nem me lembro não Presente usado nunca dei não Eu nunca caguei no bopo Já Demais Não tinha banheiro Cagava no mato Você faz com o que? Com sabor Já caguei no mato? Um bocado de vez Qual que é a pedra? Mãe, você cagava pras galinhas comer? Não Mas eu tinha um tio que cagava Também cagava no mato Não tinha o que dá pra comer Ou o que tivesse próximo Nem era bom cagar no mato Não tem medo não Tem um mato aí agora do lado aí Quando tiver saudade E a nossa Já Errei Tá naquela hora Não, não, não Eu troca o nome de fulano Qual é a cama? Qual é a cama? Na cama, na cama, na cama Não precisa ser na cama Normal Não, até porque eu nunca tive muito namorado Mas assim, troca o nome normal Fulano, é Nunca Zé? Não A senhora nunca ficou fudida Nunca chamou o elogio de Antônio Não E tu, Caio? Não Aí já trocaram o meu nome Foi boa Superada estamos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá um like, comenta Compartilha com a galera Espero que vocês tenham adorado Se divertido Eu amei Afinal de contas Estar com a minha família É sempre um motivo de dar muita risada Eles são muito engraçados E a faculdade de riso vem daqui Tudo que eu passo pra vocês Palhaços do sertão A gente se encontra no próximo vídeo Valeu, migos Valeu Valeu